Presidente americano, sendo eleito, criação de nota de 200 reais e também a história do submarino que implodiu, né? O Titã. O que mais os Simpsons conseguiram descobrir ou fazer previsões bem antes dos acontecimentos? Nós vamos descobrir nesse vídeo aqui hoje, mas antes a gente fala sobre esse assunto, não se esqueça de deixar o like que é muito importante, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Lembrando também que nós temos aqui a nossa área de membros e temos lives exclusivas para os membros, certo? Você se torna um apoiador e também tem um conteúdo exclusivo e tem várias outras formas de vocês contribuírem com o canal através do Pix, através da área de membros e também a teclinha do coraçãozinho, valeu! Na descrição também tem aqui o link das nossas psicoterapeutas, né? Para poder ajudar vocês que estão aí buscando um auxílio psicológico, e também a clínica Oralume para tratamentos odontológicos e também tratamentos faciais, caso vocês queiram fazer harmonização e por aí vai, tá bom, gente? Todos os telefones estão aqui, é só vocês ligarem, agendarem a sua avaliação e começarem os seus tratamentos. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre as previsões dos Simpsons. Saiu aqui numa matéria que eles descobriram várias coisas antes das coisas acontecerem. Além do Submarino, quatro vezes em que os Simpsons previram o futuro não foram só quatro, foram várias outras vezes, em vários outros momentos. O filme, né? O desenho dos Simpsons previram coisas que iam acontecer. Descubra as incríveis previsões dos Simpsons que aconteceram recentemente agora, na vida real. Mais uma previsão chamou a atenção dos fãs, dessa vez envolvendo a tragédia do Submarino Titã. Vamos conferir as vezes que os Simpsons previram acontecimentos surpreendentes. Vamos lá. Primeiro, vamos colocar já o que é mais atual, a tragédia com o Submarino Titã. No episódio intitulado O Pai do Homer, da 17ª temporada, somos apresentados a uma trama que surpreendentemente faz um paralelo com a tragédia do Submarino Titã. Nesse episódio, Homer Simpson embarca em um submarino e explora o fundo do mar, onde acidentalmente encontra destroços de um navio. Uma reviravolta dramática, Homer se perde e enfrenta problemas com oxigênio, evocando uma angustiante semelhança com o trágico incidente do Submarino Titã que chocou o mundo. Essa previsão assustadoramente precisa deixou os fãs de Os Simpsons, mais uma vez, perplexos. Fizeram esse episódio, foi bem anterior, tá gente? Não é de agora, então foi lá atrás. A criação das notas de R$200, eles também previram isso. Em outro episódio, marcante, durante a 25ª temporada exibida entre 2013 e 2014, os Simpsons, eles colocaram aqui entre aspas, porque os criadores dos Simpsons mostraram sua habilidade em antecipar eventos do mundo real. Enquanto acompanhávamos Homer como árbitro da Copa do Mundo no Brasil, as notas de R$200 faziam uma aparição surpreendentemente em cena. Ué, as notas já estavam lá? O detalhe impressionante é que essas notas só foram lançadas em setembro de 2020. Essa previsão precisa, mostra como a série se destaca ao capturar nuances da sociedade e transformá-las em momentos hilariantes e intrigantes. Bom, eu, né? É. Três. Trump. Como Trump presidente dos Estados Unidos, que também foi, assim, uma coisa inesperada. Em um episódio lançado nos anos 2000, intitulado Bart to the Future, olha só, os Simpsons mostraram mais uma vez sua capacidade de capturar o espírito do tempo. A eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021 já estava no radar da série muito antes de se tornar realidade. E tem outras coisas também, tá bom, gente? Que eles previram e foi certeiro. Disney comprando a Century Fox, olha só. Em um episódio lançado em 1998, os Simpsons mostraram mais uma vez seu olhar perspicaz para o futuro. Enquanto acompanhamos as peripécias de Homer, uma placa na frente da sede da 20th Century Fox chama a atenção. Uma divisão da Walt Disney CO. Surpreendentemente, anos depois, em 2017, a Disney adquiriu a 20th Century Fox em uma negociação de bilhões de dólares. Essas são apenas algumas das vezes em que os Simpsons, eles colocam as aspas porque os Simpsons é um desenho. E tem ali pessoas por trás que estão criando essas histórias. E como é que eles têm essas informações e como é que os fatos são tão parecidos, né, com o que vem ao futuro? Bom, então os Simpsons deixaram os fãs de queixo caído com suas previsões. Se são coincidências ou uma habilidade incrível de antecipar o futuro, isso fica em aberto. Os Simpsons são mestres em nos mostrar que a realidade pode ser tão estranha quanto a ficção. Será que eles realmente não sabem ou eles criam essas historinhas assim por acaso e depois por uma coincidência no futuro, distante até, né, porque coisas são previstas em 2013, acontecem em 2020, coisas que foram feitas em 2017, acontecem em 2023. Será que eles são os Nostradamus dos desenhos ou são as pessoas que estão por trás que sabem que alguma coisa vai acontecer no futuro? Eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que realmente eles são, conseguem ver o futuro ou são mensagens que eles acabam trazendo pra nós? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Não são somente esses episódios, não. Teve aquele negócio daquela explosão na maratona também. Os Simpsons previram aquilo também e outras situações muito semelhantes à vida real foram apresentadas no desenho muito antecipadamente e surpreendentemente acontece depois, anos à frente, acaba acontecendo com riquezas de detalhes. Bom, o que vocês acham? Vocês acham que eles estão prevendo o futuro? Vocês acham que são mensagens que eles estão dando pra nós? Deixa aqui nos comentários, ou é uma coincidência, são coincidências que acontecem. Quero muito saber a opinião de vocês, não se esqueça de deixar o like que é muito importante, se inscrever no canal caso não seja inscrito e também ativar o sininho para todas as notificações. Deem sempre uma olhada na descrição, se quiserem ajudar o nosso canal a se manter ativo, tem várias formas de contribuir, área de membros, pix e a teclinha valeu. E a gente se vê mais tarde aqui no próximo vídeo do canal Iela Curiosa. Só tenho a agradecer vocês que estão vindo aqui e acompanhando os vídeos editados. A gente se vê aqui mais tarde no próximo vídeo. Beijo e até lá. Tchau, tchau.